Nós estamos hoje com pelo menos quatro alianças já prometidas e devemos fechá-la com toda certeza. Quais são elas? Eu não posso falar em termos de... já batemos o martelo, porque se isso tivesse acontecido nós já teríamos anunciado. Nós estamos ainda em negociação e como você sabe que o segredo é a arma do negócio, ele também é a arma da política. Por ora, nós não queremos revelar, mas pode ficar certo que o PMDB terá a companhia de mais três legendas, porque são quatro contra o PMDB, mas três parceiros que vão se associar a nós, sem falar dos partidos menores. Esses três seriam vice e os dois senadores? Sim, nós temos um potencial muito grande para entrosar, associar as lideranças dos partidos que se coligarão conosco, numa chapa do PMDB. Então nós temos dois cargos de senador, quatro cargos de suplente de senador, um cargo de vice-governador, que naturalmente será preenchido com os nossos futuros aliados. Não, 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 não.